No início da sessão plenária, o líder do governo no legislativo, o deputado Alexandre Postal, do PMDB, analisou a situação financeira do Estado. Segundo ele, as possibilidades de financiamento, como o uso de recursos de depósitos judiciais e do Caixa Único, são esgotadas. Ele pediu a união da Assembleia, apoio da oposição e compreensão do governo federal com o Rio Grande do Sul. A situação que nós viemos alertando, o governador Sartori vem alertando, desde o início do ano, chegou ao limite. O limite é de que nós não temos suporte financeiro para poder honrar, no mínimo, com os compromissos contratuais. E isto, eu tenho convicção, que nenhum partido político do Rio Grande, que está governando, ou que já esteve governando, gostaria que pudéssemos aqui estar fazendo essa manifestação. Frederico Antunes, do PP, lembrou da importância da revisão do Pacto Federativo para desafogar as finanças de estados e municípios. Conforme ele, o bloqueio das contas do Estado por parte da União tornou a situação ainda mais dramática. Ele propôs a realização de uma grande caravana à Brasília para tentar resolver a crise. O deputado Vilmar Zanquim, do PMDB, lamentou o fato do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, não ter recebido o governador gaúcho nesta quinta-feira em Brasília. Na opinião do parlamentar, o fato configura desrespeito com o povo gaúcho. Tarcísio Zimmermann, do PT, lembrou que a oposição está disposta a aprovar um projeto aumentando o limite de uso dos depósitos judiciais, o que garantiria um bilhão ao Tesouro imediatamente. A crise do Rio Grande do Sul, e o governador Sartori não precisava ser governador para conhecê-la, ele era deputado aqui quando esta dívida foi votada aqui nessa Assembleia Legislativa. Ele votou a pavor dessa dívida, ele votou a pavor dessas condições, ele não tem o direito de dizer eu não sabia. O deputado Enio Bassi, do PDT, sugeriu uma ação que suspenda o pagamento da dívida com a União por um período. Para ele, o caminho jurídico, como optou o município de São Paulo, evitaria o bloqueio das contas. Na opinião da deputada Anne Ortiz, do PPS, o governo federal tem obrigação de ajudar o Rio Grande do Sul. Ela defendeu o uso dos depósitos judiciais, mas pediu a revisão do contrato, pois somente o pagamento dos juros consome R$ 3 milhões por dia do Tesouro. Pedro Pereira, do PSDB, afirmou que o PT deveria assumir que entregou o Estado quebrado para o atual governador. O parlamentar também criticou o comportamento do governo federal. O deputado Gabriel Souza, do PMDB, ressaltou que os acontecimentos dessa semana desmentem o discurso da oposição. Argumentou que o governador optou por antecipar o pagamento da parcela dos salários dos servidores, comprovando seu compromisso com o funcionalismo. Marcel Van Hatten, do PP, disse que o Estado se acostumou a se endividar para pagar dívidas e essa possibilidade acabou. Ele disse que a solução passa por Brasília e pediu coerência em defesa do Estado. Luiz Fernando Mainardi, do PT, destacou que o Estado gasta mais do que arrecada há 30 anos e esta é a origem da crise. O parlamentar responsabilizou o ex-governador Antônio Brito pelo acordo com a União sobre o pagamento da dívida e classificou de inaceitável tentar culpar o governo federal pela crise gaúcha. Jefferson Fernandes, do PT, disse que desde o primeiro dia de gestão, o PT alertou que o governador deveria aproveitar o espaço fiscal que se abriu com a mudança do indexador da dívida. João Fischer, do PP, afirmou que o governo federal está errado em usar as reservas cambiais para manter o dólar no patamar atual. O parlamentar acredita que o governo deveria destinar estes recursos para o setor produtivo, criando milhares de empregos. Tiago Simão, do PMDB, afirmou que o bloqueio das contas do Estado é resultado da total insensibilidade do governo federal com as dificuldades dos Estados. O deputado defendeu a renegociação da dívida do Estado com a União. Juliano Rosso, do PCdoB, criticou os projetos de extinção de fundações encaminhados pelo Executivo ao Legislativo e também defendeu a renegociação da dívida. Valdeci Oliveira, do PT, anunciou que o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, receberá o governador gaúcho ainda nesta quinta-feira. O parlamentar defendeu a manutenção de fundações com trabalho reconhecido e a extinção da Justiça Militar. Eduardo Loureiro, do PDT, destacou o trabalho da Comissão Especial por um novo Pacto Federativo. A deputada Estela Farias, do PT, comentou o nono ano de vigência da Lei Maria da Penha. Ela classificou a legislação que passou a punir com mais rigor a violência contra as mulheres de exemplar.